Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje eu quero trazer para vocês aqui Mais um vídeo de jogos de promoções do Xbox, com jogos originais quase de graça muitas vezes Hoje a gente está com uma promoção um pouquinho limitada, mas tem algumas coisinhas aqui que eu gostaria de recomendar para vocês Para Xbox One, infelizmente no vídeo de hoje vamos mostrar conteúdo de Xbox 360 sim Mas não chegou tanta coisa boa de 360 não, tá? Pode ser que haja este mês agora, no começo do mês, uma promoção da Microsoft sobre a promoção de férias Que sempre rola uma promoçãozinha extra nas férias e pode ser que entre jogos melhores em breve, beleza galera? Mas por enquanto o que a gente tem agora são essas promoções que eu vou mostrar aqui no site Promoção Games para vocês Lembrando mais uma vez o link dessa promoção estará lá embaixo O último link da descrição é o link do Promoção Games aí com essas ofertas para vocês conferirem E até para poderem clicar e comprar caso queiram comprar pelo site, se estiver no trabalho, né? Se estiver fora de casa nesse momento Galera, as promoções que nós vamos falar nesse vídeo são válidas aí do dia 29 do 6 ao 5 do 7 E nós temos aí para 360 apenas o Baldi by Flame que não está na Live Brasileira Então para a gente não é interessante Além disso, né? Além desse jogo, nós temos apenas DLCs, tá? Do jogo Snipe Ghost Warrior que também estão para Gold Somente assinante Live Gold pode comprar aí estes jogos Essas DLCs, no caso, por esse preço, beleza? Já do lado do Xbox One a gente tem algumas coisinhas aqui que eu posso mostrar para vocês E que eu acho que valem a pena Vamos começar falando do Guacamole 2, né? A edição completa Custando aí R$16, tá vendo? R$16 Não precisa ser Gold, tá? Não precisa ser Gold Porém, esse jogo está no Xbox Game Pass, né? Se você tem assinatura Game Pass, você pode estar experimentando por lá Caso goste muito, aí você compra Se não, você só zera lá mesmo e tal Ah, não gosto o suficiente para ter o jogo na minha coleção Então eu simplesmente não compro, vou apenas jogar no Game Pass É um jogo que eu já terminei, um jogo muito, muito bom mesmo Um Metroidvania bem legal Com várias sacadas, várias piadas engraçadas Divertido o jogo Tá? Recomendo É um jogo um pouquinho difícil em algumas partes ali, né? Principalmente com o uso do controle Vai ter umas horas ali que você vai dar umas travadas Porque o jogo usa e abusa dos elementos Mas é um jogo muito bom E eu sim recomendo para quem gosta de Metroidvania aí, beleza? O próximo jogo aqui, galera, é o The Sims 4 Que está num preço interessante, R$23,85 Ele já custou mais barato Se eu não me engano, custou algo em torno aí de R$16,00 antes Numa outra promoção passada, né? Mas faz tempo que ele não entra por esse preço E agora ele está aí saindo por R$23,85 Está incluso no EA Play também Se eu não estou enganado Você pode jogar se tiver assinatura da Ultimate, né? O Game Pass Ultimate, beleza? E aí você pode experimentar Gostou? De repente você compra R$23,85 no jogo base Vale a pena O problema é que esse jogo é cheio de DLC E para ter todas as DLCs desse jogo Você vai ter que gastar muito dinheiro mesmo Mas para você que está ali atrás Só de fazer o 100% do jogo base, né? De repente gosta de completar R$23,85 está um preço bastante acessível Na minha opinião E é um jogo que eu acredito que vale a pena Sempre gostei De The Sims, joguei o 1, o 2 Até o 3 eu joguei O 4 eu não joguei ainda, tá pessoal? Porque não é o meu gênero favorito Eu jogo casualmente esse tipo de jogo, beleza? Ainda não chegou a vez de eu jogar o The Sims 4 Bom, nós temos aqui o Vampir Esse aqui eu terminei, zerei Não busquei o 100% dele, tá? Tem conquistas perdíveis Então, se você é perfeccionista E quer pegar os 1000G de primeira É bom olhar um guiazinho antes de jogar Para não perder uma ou outra conquista Mas no geral é um jogo legal Para você jogar ali e se divertir Depois voltar, né? Revisitar e fazer escolhas diferentes E acabar pegando os 1000G também O Vampir, galera Está custando R$41,23 Mas somente para quem é Live Gold, tá? É um jogo de RPG Focado em narrativa, tá? Tem muita conversa no jogo Mas ele também tem momentos ali De combate interessante E o legal É que ele é tipo um Souls-like, né? Ele tem... Você tem que ter estratégias de abordagem Para enfrentar o inimigo, né? Você tem... Ele é um RPG de ação Que você tem que usar esquiva no tempo certo Usar os poderes no tempo certo E tudo mais E é muito legal A história desse jogo É muito envolvente E é bem sombrio, tá? Eu só achei que nas etapas finais Ficou maçante O excesso de conversa Que a gente tem no jogo, né? O diálogo excessivo No final do jogo Eu achei que realmente É... Foi algo para mim cansativo Porque eu não sou muito fã de narrativa, tá? Mas é um jogo bem legal Recomendo para quem gosta de RPG De ação em geral Tá bom, galera? O outro jogo aqui É o The Surge 1 e 2 Dual Pack Os dois jogos Os The Surge 1 e 2 Estão aí juntos Num pacote E você poderá pagar Se tiver a assinatura Live Gold R$62,48 Vale a pena nos dois jogos? Para mim, vale a pena Eu não joguei o segundo Mas eu joguei o primeiro O primeiro Eu só não zerei Por causa de um detalhe Eu não consegui invocar o boss Eu não sabia que precisava Invocar o boss Eu pensei que era só chegar Na área do boss E enfrentá-lo O boss final, no caso E não, não Ele tem um esquema Que você tem que chamar o boss Invocar o boss E eu só soube disso Porque um amigo meu Lá no Playstation Zerou o jogo, né? Se eu não me engano Ele platinou E aí ele falou para mim Mano, você tinha que ter invocado o boss E eu não sabia Acabei perdendo, né? De fazer isso Deletei o jogo Mas nada me impede aí De no futuro Instalá-lo novamente E finalizar, né? Mas fiquei bem frustrado Por não ter conseguido Zerar Cheguei no final E não zerei Mas É um jogo muito bom Tá, galera? The Surge é um jogo de Souls-like Muito bom Eu não curto Souls-like Não é o meu gênero favorito Mas esse aqui eu gostei muito Primeiro O The Surge que eu joguei Eu achei incrível Eu achei divertido Os gráficos bacana Achei a proposta do jogo Interessantíssima E esse jogo Foi o meu treino Para tentar ir para Dark Souls Acabou que eu desisti De Dark Souls De Demon's Souls Desisti de tudo Por causa que eu não consegui Fazer o boss final Então Não deu muito certo A minha pesquisa, né? Para poder Me introduzir no gênero Custando R$62,48 Vale muito a pena Sim, recomendo Tá, galera? O outro jogo Que eu quero Recomendar para vocês É o Indie Bundle Shines and Season After Fall Desculpa o inglês Péssimo aí Se você for assinante Xbox Live Gold Ou Game Pass Ultimate Você consegue Comprar este jogo Por R$7,73 São dois jogos aí Em um Eu só testei Eu não cheguei Jogar este jogo Então eu peço A vocês Que dêem uma olhadinha Em gameplays Gameplays aí Na internet No YouTube Para vocês terem Uma melhor noção Do que se trata O único problema Desses dois jogos É que eles não estão Em português Eles estão Apenas lá em inglês Tá, galera? Isso realmente Me deu uma desanimada De jogá-lo Tá? Mas é um jogo Interessante São dois jogos Interessantes Sim Para quem gosta De jogos indies Legais, né? E eu recomendo Sim por esse valor Mas antes Dá uma olhadinha Em gameplay Porque são jogos De RPG e tal Nem todo mundo curte Dá uma olhadinha Em gameplay Não é RPG de turno Tá, galera? É action RPG Mas tem diálogos E tudo mais Dá uma olhadinha De repente Pode ser que você goste Também Por esse preço Eu acho que é um valor Incrível, beleza? E para fechar aqui O último jogo É um jogo De um gênero Que eu não gosto Tá, galera? Mas me parece ser um jogo De bastante qualidade Me parece porque Eu cheguei a abrir Este jogo E vi que ele era um jogo Muito bem feito Muito bonito, né? Mas eu não prossegui Porque ele é um RPG de turno Que não é O meu tipo de jogo favorito E esse jogo Tem uma avaliação gratuita Então Antes de comprá-lo Eu sugiro que vocês Façam o uso Da avaliação gratuita Testem o jogo Se gostarem Eu acho que vale a pena Pagar os R$11,80 Para quem gosta Do gênero Aí, tá? RPG de turno Como eu já disse Não é um jogo Do meu gosto Mas não é por isso Que eu não vou recomendar Um bom RPG de turno Tá? E eu recebi Muita informação positiva Se você pesquisar Vocês vão ver Que é um jogo Que tem muita Avaliação positiva Então eu acho Que por R$11,80 Num jogo Que parece ser Bem interessante Bem legal Vale a pena Você investir Mas antes Como eu não joguei Não estou aqui Recomendando Porque eu joguei Deem uma olhadinha Em gameplays também Verifiquem se vocês Curtem esse tipo de jogo Antes de efetuar a compra Ou melhor Faça aqui o uso Da avaliação gratuita Para você tomar melhor Essa decisão Depois de ter experimentado Beleza? Bom, basicamente Esse aqui é o vídeo De hoje Essas são as minhas Recomendações Para vocês Agradeço a todo mundo Que ficou até o final Aí Tá, galera? Não se esqueça Se você não é inscrito No canal Se inscreva Para receber as notificações Também ative o sininho E deixe o seu like E um comentário A respeito dos jogos Aqui Você conhece algum? Compraria algum? Ou já comprou algum E recomenda? Fica aí então A dica da galera Nos comentários também Galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou